Me faz, me dá disposição Para viver, me faz, me dá disposição Para me julgar, no alto coração Mais uma vez Me faz, me faz, me dá disposição Aleluia! Ouvindo a palavra, não sei ler Volte ao meu, volte não, tudo se quer de mim Velo que se liga! Velo que se liga! Velo que se liga!